Juninho, juninho, hoje tem cinco juninhos para me mexer aqui, tá bom hoje. Ele vem toda terça de lá para trabalhar. Oi, boa noite, Podfran, desse dia 19 de abril. Estamos aqui para falar de muita coisa boa. Aliás, só coisa boa. Só festa. Então, aqui com o Dano da festa, eu estou feliz que ele aceitou o convite, o horário dele é muito concorrido. E hoje nós vamos contar tudo o que vai acontecer desse final de semana em diante até o final do ano. Eu queria só fazer um chamado para a Outlet da Iluminação. Vai ter uma palestra sobre automação residencial e perfis de LED na ACE, que é ali na rua do cemitério, em frente ao balão. Dia 10 de maio, para eletricista, arquiteto, designer, engenheiro. Quem for da área, é gratuito. Quem está patrocinando é o Outlet. Então, parabéns pela iniciativa. Agradeço o Juninho. Não é, Juninho? Agradeço o Juninho, a B12, a R3, internet, a Amandinha. E ao senhor Marcial Vesco, que hoje está aqui. Eu estou até falando rápido para economizar o tema. Não, pode ter calma, não tem problema, não. Nesse período de pandemia, eu tive a oportunidade de falar algumas vezes com o Marcial. Uma vez, bom, enfim, uma vez foi para falar que tinha acabado tudo. Depois, a outra vez, foi a esperança. Falando das lives. Que ia voltar das lives. E hoje, a gente está aqui, nessa terça-feira, porque neste sábado, dia 23, sábado, agora, dia 23, Maé, eu quero que você chame o povo. Nossa, eu estou atrás de bota dourada, se alguém souber onde tem. É, dia 23, já estão todos convidados ao lançamento da festa. É o lançamento, já com a apresentação da corte, das rainhas, princesa, minha simpatia, a madrinha da festa. Então, dia 23 é o grande lançamento dessa festa. A 29ª Socorro Rodeu Festival. 19ª Socorro Rodeu Festival. 20ª Nona. 20ª Nona, perdão, já são quase 30 anos. Eu acho que você está aí desde... Vai fazer 15 anos. Então, 15 anos... É, bem tempo. Já, a gente já pode saber. Já, a experiência é boa. Experiência é boa. Maé, o que funciona no rodeio? No rodeio? O que mais funciona? Quando você está pensando no rosto, você fala, isso não vai faltar nesse rodeio. Meu, isso é complicado, porque a gente faz de tudo para funcionar tudo, né? Aparece sempre uma coisinha errada tudo ali, mas... A coisa mais gostosa que a gente vê quando funciona é que o povo começa a chegar. Na hora que lota aquilo, que você vê aquilo que funciona, não, funcionou tudo. Aí você já pode dar como realizado, né? Então, antes de você ver a casa lotada, parece que nada está bom. Na hora que você vê lotada, aí a festa foi um sucesso, aí foi sensacional. E são muitos dias de planejamento, de contratação, de organização, de montagem. Quanto tempo antes vocês começam, Maé? Olha, eu não vou falar para você um ano, porque... Aí eu estaria mentindo, né? Porque a gente tem que descansar uns dois dias depois que termina uma. Mas já na própria festa, na verdade, a gente já começa a ver coisas novas, ver o que deu errado, o que deu certo, já vai anotando tudo e já vai fazendo novas parcerias. Porque no próprio rodeio vem muita gente ver a festa da gente. E vem ver, eu tenho um negócio melhor que você podia pôr isso, pôr aqui. Então tem coisas que a gente já contrata na festa. Na própria festa, já contrata para o outro ano. É muito louco, é muito louco. É muito louco, é muito rápido. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho num setor lá, outro ano. E os três dias que eu fui lá, eu vi esse homem trabalhando, mas sem parar e faz transmissão. Não, é gostoso. É 24 horas mesmo, você está ligado naquilo lá. E é um time, né? É um time, é uma comissão, é um turma que trabalha. Esse ano, o Fernando, que é o nosso presidente. Um abraço para o Fernando. Tenho visto o Henrique, que trabalha muito também. O prefeito está adorando. O prefeito já foi três vezes presidente dessa festa. Ele foi em 98, 99. Então ele adora dar a minha festa. Então ele está me ajudando muito. Está me dando maior apoio, porque sem a prefeitura também fica difícil fazer o evento. E ele está querendo mudança. E é o que eu mais gosto, fazer mudanças. Então deu certo o nosso pensamento da comissão, a turma nova que vem vindo aí. Porque tem que renovar, tem que vir ideia nova. E é o que o prefeito quer e está acontecendo. Temos várias novidades aí. Vamos testar, vai ver que dá certo. Se não der, volta como era. E vai acontecer um negócio novo nessa festa. Pode ter certeza. Quem estiver lá vai ver a diferença. E onde que vai ser, Maé? Vai ser no recinto mesmo. Vai ser no recinto. No parque da cidade, João Orlando e Pai Grilson. Estou curiosa para ver, depois que abriu aquele... O Centro Convenção, que fizeram lá. É que o recinto nosso é muito grande. Na verdade, a gente não usava todo aquele espaço. Ele perde um pouco de estacionamento, vamos dizer assim. Ali eram as costas. Isso, eram as costas ali que ficavam os estacionamentos. Então não muda muito, não. Vai ser um evento enxuto. O povo gosta de ficar perto da festa. E antes ela ficava até muito distante, espaço maior. E hoje ela vai ficar bem compacta. Vamos levar ela bem perto da arquibancada, pelo novo projeto que nós fizemos. Então ela vai ficar mais aconchegante, que o povo vai sentir mais festa pertinho. Errei. Patrocinadores, como vocês estão? Não, eu acredito... É uma surpresa. Depois de dois anos sem evento, você vai lançar a festa, mas ninguém sabe o que vai acontecer. E de repente está vindo gente atrás, a gente está conseguindo vários patrocinadores. O povo está querendo festa. O povo está querendo festa. Acabou, esquece. O coronavírus já foi, novos tempos. E, meu, tudo coisa nossa. O povo vindo com uma força total e querendo ajudar a festa. O povo quer estar participando, quer estar com a sua marca lá, está querendo investir no rodeio. Isso, para nós, é motivo gratificante mesmo. Porque ser procurado pela pessoa, não quero investir na festa, como é que eu faço? Quero comprar um camarote. Como é que vai estar? Nossa, então vai ser sucesso essa festa. Sucesso, celebrando a vida. Vamos celebrar a vida aí, Diá. O prefeito colocou esse nome aí já, que ele passou, ele era da Secretaria de Saúde, ele trabalhou lá, enfrentando a coronavírus, e ele sabe até melhor que a gente. Então, ele que já, de imediato, já colocou esse nome. Vamos voltar celebrando a vida. E pegou e está sendo sucesso esse nome. Celebrando a vida lá no privilégio. É, a turma fala assim, acho que o prefeito, por causa de ser uma religião, da religião dele, outra religião que não é católica, acha que ele não gosta de festa, que ele é contra a festa. Vocês não acreditam. É mais festeiro que nós. Está indo bem. Ele gosta de festa, ainda mais na festa do peão. Então, dia 23, agora, sábado, a partir de que horas? A partir das 22 horas, lá no Centro de Tradições Caipiras, lá no parque, fica dentro do parque. Ah, vai ser no Centro de Tradições Caipiras? Centro de Tradições Caipiras. Vai ser lá em cima, que vai ser o grande... Era baile, hoje é lançamento, a festa de lançamento. Ah, e qualquer um pode ir? Ou tem... Todos convidados. Show de Daylara, que é a sobrinha do... Luciano, Zé de Camargo. Olha. Ela é sobrinha do Zé de Camargo, é um showzão, muito animado o show dela, vai ter DJ, vai ter uma banda lá também, que o Giovanni contratou, que é o Master Pub, que vai estar realizando. Olá, Giovanni. Porteira aberta. Só vai vender ingresso lá na hora. Só vai vender ingresso na hora. Só ingresso na hora lá, não vai ter antecipado. E apresentação da corte, né? Lá nós vamos saber quem que é a rainha de 2022, a princesa. Ó, rainhas, princesas e madrinhas, tô super curiosa, da terceira idade não pode se candidatar. É, nós já fizemos lá, da terceira idade lá, mas não deu muito certo. Não por falta de candidato. Vamos dizer assim, tempo, você tá apresentando, Rainha Mirim também não dava tempo, é muita gente pra colocar dentro da arena. E aí vira uma confusão, vira um rolo, e fomos, temos que mudar. Até o desfile da rainha mudou, né? Eleição, não vai ter, vai ser tudo mídia social, as coisas mudaram, né? Não tem mais aquele desfile, aquele baile da rainha, baile da rainha, né? Tinha o baile da rainha. Então vai ser assim, esse ano vem com a mudança também, que vem seguindo o que o prefeito pediu. Vai ser indicada pelas academias da cidade, academias de ginástica aí, de dança. Nossa, vem uma gostosona, então. Eles indicam a representante deles, pode ser aluna ou não, mas eles vão ser o representante, ela vai ser a representante. Ela vai estar ali no nome da academia. E a votação vai ser pela mídia social, do Facebook e do Rodeio. Então todo mundo tem que clicar lá e dar o voto. E vai ser no dia? Vai ser divulgado no dia 23. A eleição vai ter dia 22. Então vai ser diferenciado. Que legal. Então, falar aí que tem negócio de jurado, que tem aquele negócio, tudo errado, então mudamos também. Garota, seguidores, hein? Tem, 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 tem. É isso aí. É mudança. É mais democrático, eu acho. Gostei. Eu acho também. E tem muitas pessoas que, ela gosta do Rodeio, ela gosta do evento, mas ela não tem aquele jeito de subir numa passarela para desfilar. Sim. Então ela se via assim, boa, porque que, né, podia mudar esse esquema. Então hoje não tem esse desfile. Já vai pela mídia social, escolhe. Ah, legal. Gostei. Diferente. Primeira mudança que a gente está sabendo. E o que eu queria te perguntar. Rodeio, dia 26 de maio, lá no Parque de Exposições. Parque de Exposições, Parque da Cidade. Parque da Cidade. João Orlando Barguiluzzi. Começa dia 26, montarias em touro com Copa VR, e a PBR, né, que é outra novidade nossa aí, que vem vindo para Socorro, que é o campeonato da PBR, uma etapa vai ser aqui em Socorro. Tem joguariú na Americana, Barretos, e agora em Socorro também. E umas cidades aí do interior também. Mas saímos na frente. Vai ser a primeira etapa da PBR no Brasil. Vai estar vindo os americanos brasileiros que montaram nos Estados Unidos e vão estar chegando aqui. E eles têm que montar, montar nesse rodeio para pontuar para já ir para a final dos Estados Unidos também. Para eles irem montar nos Estados Unidos. Então, o que contar de ponto nessa etapa de Socorro, ele que vai ver a conta de pontos dele se ele vai conseguir ir para os Estados Unidos. Nossa. Então, é um... Então, assim, além do show, vamos ter o show dos melhores do mundo. Show de montarias. Vamos estar aí com o Adriano Moraes, que é o que representa o PBR no Brasil. Ele que vai estar junto com nós aqui na organização das montarias. E vai ser um sucesso. A Copa VR também, que é muito forte, que ele já vem com novidades também nas montarias, com um novo grupo de cowboys que vem com a força total. Vai ser uma disputa bonita. Boiada, tudo nova, tudo coisa nova aí também, com força total. Está todo mundo. Como que o povo está? Está todo mundo investindo em festa. Você que está indo ao meio. Fervendo. 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 O negócio está, sabe? A pessoa chega a conversar com você, ele está com sangue nos olhos, que a gente fala. Ele quer estar, ele quer estar com o melhor, ele quer investir, e ele quer... E esse rodeio vai ser Briga Forte. Vai ser uma apresentação legal. E na quinta-feira, o show com o Gustavo Mioto entrar na Franca. Olha, o Gustavo Mioto tem uma música que eu escutei pela primeira vez, eu estava na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, indo conversar com o doutor Toninho Abrão, falar do meu divórcio pela primeira vez. E tocou essa música. Tocou o coração, uma dólar. E eu... Nossa! Então o Gustavo Mioto... E tem música nova dele, que está no sucesso, está tocando direto, e está sendo uma das mais tocadas. Tem. Tem. Eu não sei cantar, mas eu sei qual é, porque senão eu vou estragar o Podfran. Ele é um queridinho do Jorge Matheus. Matheus, caridinho Nécio. E o que é legal? Entrada? Franca, entrada franca. Quinta-feira, então. Abertura do rodeio, que vai ser uma abertura linda também, pela PBR, pela VR, vai ser uma abertura que... Chega cedo, gente, porque vai ser muito bonita. E eles cumprem o horário, viu? O que mais a PBR bate o pé, que está junto com a Copa VR, o horário. Se eles marcarem nove horas, é nove horas e começa a montaria. Tem no público ou não. Então, dia 26, quinta-feira, eu vou levar minhas filhas, porque um outro que eu ia levar, meio que deu uma garoada no dia. As camisas, xadrez, tudo preparado, pendurado. Foi uma decepção só. Esse ano nós vamos... E vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Que horas começa? Oito horas. Dia 26, quinta-feira, oito horas, abertura da festa. Um quilo de alimento, desculpa. É um quilo de alimento. Ai, que legal. É pro Fundo Social um quilo de alimento. Um quilo de alimentos, dia 27, mas é sexta-feira. Sucesso, hein? Maio. 27 de maio, vamos ter aí o nosso amigo Bruno Marrone. Show, olha. Gente, os homens vêm vindo com tudo também. Esses dois estão que estão, hein? Uma produção de palco. Maravilhoso. O palco que a gente está montando pra ele, ele já tem que ser meio exclusivo, pelo tamanho da produção. É. Vai ser showzão. Pode contar com isso aí. Então, na sexta-feira, show do Bruno e Marrone. Muito esperado na região, hein? Imagina quanto tempo. Porque eles não vêm. Muito esperado. Qual foi a última vez que ele veio? Você lembra? Eu, quando eu fiz o rodeio que nós trouxemos, ele foi em 2001. Socorro 2001. Eu fui. Foi sucesso. Eu fui. Eu chorei. Foi muito bom. O show deles é demais, né? Sempre chora. Foi em 2001. Então, eu fui. Nossa. 21 anos. Brincadeira, não? Bruno e Marrone. Você aconselha a comprar. Eu estou desde 99. Desde 99. No rodeio. E o Ricardo mesmo, que é o prefeito, que ele era o presidente na época, ele que me levou pro rodeio. Sério? E eu fui. Depois fiquei na época do Zé. Fiquei lá com o Márcio Falcone, de presidente. E o que eu, só de presidente, fiquei 15 anos, hein? Coisa muda, velho. Roda o tempo, hein? Mas tá bom. E a gente cada vez mais jovem, mais bonito, mais exposto. Exatamente. É. E aí, no sábado, tem um showzão, Maiara e Maraísa. Produção também sensacional. O Maé, sábado, Maiara e Maraísa. Primeiro tem a montaria, igual sempre tem, né? Tem onde comer, tem tudo lá. Pra alimentação, balada vai ter depois, o show, bailão. Bailão. Bailão Cauter vai ter também. Não. Bailão vai estar lá fervendo. Você aconselha as pessoas, como tá assim, fervendo, você aconselha as pessoas comprarem antes, já procurar os ingressos, ou não, na hora? Sim, sim. Eu acho que, quem quiser levar um pouco de vantagem, compra o primeiro lote, né? Quem acorda cedo, bebe água limpa, não é assim? É. Vai lá, acorda cedinho, compra esse ingresso, bebe água limpa, porque ele vai estar mais barato ainda, o primeiro lote. Quando sai? Já saiu? Segunda ou terça-feira aí. Então, segunda ou terça-feira. Vai ser dia 22, mais ou menos, já vai estar nas lojas. Os valores ainda não. Os valores não podemos divulgar por motivos de... Ah, não, brincadeira. Então, daqui uns dias, amanhã ou depois, ou depois, já saem os... E os pontos de venda, como que já... Isso já sabe? Os pontos de venda vai ser na Naca Roça, vai ser no Viola Calçados e na Exclusiva Modas. Três pontos de vendas. Tá. Então, a Exclusiva Modas é uma loja de roupa, na Rota 13. Isso. No Viola Calçados, é uma loja de calçados doado da... Você viu? Propaganda das Pernambucanas e o Naca Roça é lá na Capitão Barduíno. Isso, do Mauricinho, lá na Capitão Barduíno. Tá bom. Ó, então, três pontos de venda. Se você comprar antes, você economiza. Então, vai ter o privilégio, vai ter pista e vai ter camarote. Exato. Três, três locais. Três. Pode escolher. Pode escolher. E daí, domingo, vai ter mais um show. Domingo é totalmente diferente do rodeio que vem acontecendo. Domingo, abre os portões lá dez horas da manhã. Eita. Começa com as provas. Tambor, laço, começa, e aí tudo dentro da arena do rodeio. Sim. Então, se a pessoa vai lá pra assistir, vai estar com a arquibancada coberta, vai estar o privilégio aberto. Com o ingresso dela, ela vai onde ela comprou, ela vai poder entrar. Vai começar às dez horas. E vai ter a queima do alho nesse domingo junto. então vai ser um dia de festa. E no domingo, a queima do alho junto pras entidades. E já vem a uma e meia, vai ter a prova do carneiro pras crianças. Prova do copo cheio. Depois, três horas, volta tambor e a prova do laço pra encerrar. Seis horas, começa as finais. Aí já vai, termina o laço, termina três tambor. Começa a montaria em tour. Tudo em sequência. Sem intervalo. já vai pra montaria em touros. Aí encerramento da festa umas oito horas. Nove horas no máximo nós estamos com o show de Mato Grosso e Matias. Mato Grosso e Matias aqui em Socorro, domingo, dia vinte e oito. Vinte e nove. Vinte e nove de... Maio. Maio. Daqui um mês e uma semana. Um mês e dez dias. Nossa senhora, eu vou infartar. Eu tô uma tranquilizante. Maé, vocês estão aceitando ainda patrocínio? Assim, como que tá essa parte? Já tá tudo fechado? Não, não. Patrocínio ainda dá um tempinho, dá pra correr lá ainda, procurar o Júnior Sartori, senão o Giovanni, que é o departamento deles, procurar os dois aí, que os dois estão correndo atrás aí. Tem vaga assim. Nunca vai tá fechado, né? É. O patrocinador é sempre bem-vindo. Porque tem vários tipos de patrocínio, né? Tem aquele na... O ouro já tá fechado. Nós já temos só os mais baixos um pouco. É. Eu vou no... Não é baixo. Tá bom, já tá. A colaboração. Já tá no presente lá, já tá joia. Brincadeira. Uma pergunta, Maé. Como que foi pra você, que é sempre o... o cabeça desses grandes eventos, é o cara dos eventos, você é conhecido, você é clamado por isso. Opa! É verdade. Como foi... Não, não quero falar de choradeira, mas eu quero, assim, que você fale, porque você tá voltando. Então, assim, como que é ter passado por tudo isso? E se você tirou uma lição disso, o que você pode ensinar pras pessoas, inspirar? Ah, foi... Eu não parei, né? Eu não teve o rodeio, vamos dizer assim, mas a gente inventou um monte de coisa diferente aí na cidade. Sem parar. Fizemos as lives aí em prós de entidades, cada semana tava fazendo uma live, fizemos uma live pro hospital, que arrecadamos 340 mil numa live, numa... Não vou falar brincadeira, porque o negócio foi sério, né? Usando o nome do hospital. Fizemos uma live lá no Emporio Sedena, que não tava nem... não tava nem funcionando o posto, né? Fizemos uma live com lanche, né? Uma drive-thru de lanche. Foi a primeira. Foi a primeira aqui na região nossa. Foi sensacional. E aqui socorro. Parou o trânsito na Rua 13, na Campo Salles. Foi um evento, acho que deu 80 mil reais pro lar de Ombosco. Foi emocionante. Então, sabe, nós usamos um pouco a criatividade. O grupo do Capai mesmo... Só tem pessoa criativa lá, né? E gente que gosta de trabalhar e de ajudar. Então, nós fomos fazendo esses pequenos eventos. Nós não vamos assim... Não ficamos quietos, não. A turma nossa não consegue ficar quieta. Foi difícil. Ficamos lá, mas... Com todos cuidados, conseguindo os protocolos, realizamos esses eventos aí, que foi sucesso. Fizemos uma live lá no recinto, também com lanche. Foi outro sucesso também. Depois fizemos a última, né? Com o Almir Câmara, que veio aí também. Com o Leilão, que aí já podia ter gente sentando, já tinha presença do público, né? Sentada, cada um uma cadeirinha sua, mas já foi um sucesso. Depois teve mais uma, durante o dia da... Da polenta italiana do Capai mesmo. Então, você vê, né? Fomos até criticados, às vezes, por estar fazendo eventos, mas tudo dentro das normas, do protocolo. Ó, eu posso dizer que foi mesmo. Não, eu amo, não. É. Mas o que te motiva? Ó, eu adoro festa, me motiva a alegria do público, que chega, que vem elogiar, vem criticar, até às vezes também a crítica que vem com, vamos dizer assim, com um sentido, né? Agora, fazer uma crítica só por fazer, a gente nem bola dá. Mas a realização do público, a realização da gente ver a casa cheia, isso me dá um gás, me dá uma animação e sempre, o que a gente tá fazendo é sempre pra dar, ajudando aos outros, né? Alguma entidade, algumas pessoas. E aí, eu acho que é o que mais me move mesmo, é isso aí. Tá ajudando e fazendo a coisa acontecer. Você tá sempre, né? Sempre. Então, vivo disso, curto, né? Vivo disso, não posso falar que eu vivo, né? Mas, eventos é o que eu mais gosto. É um cara que ajuda muito, você é uma inspiração para os empresários da cidade, é você que cutuca todo mundo lá para ir ajudar. Ah, eu cutuco, eu não deixo a negada ficar parada, não. Essa turma do Capai mesmo, eu, o Elvis, eu tenho uma meia dúzia ali que adora festa, né? Então, reunir um grupo que gosta de festa, o que vai dar o quê? Só vai dar festa. Oi, não pode desobedecer, é tudo certinho. Não, quando a gente tá organizando um evento, a postura tem que ser um pouco mais séria, né? Ainda mais quando você tá na liderança do evento. Aí a gente muda um pouco o comportamento, porque senão vira bagunça também e o evento não sai como tem que ser. Então, o povo não vê os bastidores, né? Então, o povo chega lá, quer ver o negócio pronto, funcionando. E se cada um fazer a sua parte, tudo dá certo, né? Mas isso que é bonito, né? E aí a gente tem hora que tem que chamar a atenção, né? É o bastidor. Porque, assim, a hora que acontece, ok, mas e o bastidor? Ela fala isso porque ela já foi pra fazer decoração lá e eu pego no pé mesmo. Sim. Não, se não sair do jeito, não tiver, eu falo... É super, super. Gente, vamos fazer direito aí, como diz o meu amigo Guido Breno, vão ser profissionais? Vão ser profissionais, por favor. Então, aí muda um pouco a gente. E outra coisa, você já tá um pouco estressado pensando no público, né? Mas é que eu sigo muito, foco muito. Não, tá certo. E eu focado, eu, meu, não venha... Daí a gente muda um pouco aí. Mas eu acho que é isso que... Mas pôr bem no povo e pôr bem na festa. Nada, né? Aqui tem gente, Juventus, que vem um ou outro nesse bastidores que quer aproveitar. Quer pegar carona. Quer estar junto, mas quer estar ali, sabe? Que é só aparecer. Sim. Então, tem muito disso. Então, e eu já tô bem escaldado disso. Então, eu já sei onde que pode, onde não pode. E graças a Deus aí que tá sendo o sucesso das coisas, a gente já ter essa experiência já, né? Pra esse rodeio, eu imagino que vocês esperem muita gente. Tem um número? Olha, se eu falar em número aqui, eu vou estar mentindo de ser. Porque nós já chegamos a fazer rodeio aqui com 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 8 mil pessoas. Agora, depois dessa pandemia... Essa pandemia, depois da pandemia vai ter 30 mil na porta. Não sei o que falar pra você, juro mesmo. Que o jeito que tá vindo as pessoas... É, uma grade de show dessa, forte, assim. E, ó, pra você ver, na começão vender com 64 camarotes. Que era o que eu sempre tava levando. Fora o privilégio, né? Camarote é onde tem as bainhas com 10 pessoas, já tá em 84. Nem a festa ainda pegou corpo inteiro. De 64? Já foi mais 20, que foi reservado. Então, eu acho que é o sucesso mesmo. E o povo que tá querendo festa. O povo quer sair de casa, né? O povo não aguenta mais. Eu tô curiosa pra saber que camarote que eu tô nesse. Porque eu não tava nem sabendo. É, então. Tá vendo? Aí já tem, ó... Mais um camarote vendido. 85. Ai, não é? Mas vai ser sucesso. Ai, que show! Então, daqui 40 dias... A gente tem mais um tempinho pra... Como que nós estamos? 26 minutos agora. Como? 26 minutos até agora. Nossa. Pode falar ou não? Pode. Mas você tá falando 40 dias, mas não é, né? Não estamos no dia 19? Hoje é dia 19. Ah, hoje é dia 19. Então, dá 40 dias ainda? É, dia 19 pro dia 26, dá 10, mais um mês. É, dá 36 dias. É, mais uns 30 dias, 30 aí. 30 aí. É, porque do dia 23 começa, né? Dia 23, agora. É. Do dia 23 pro dia 26, 33. 30 aí. É. É. Quais 40 dias? Eu quero ver o Gustavo Mioto, eu quero ver todo mundo. Você gosta sertanejo? Eu gosto de alguns. Eu fui no show do Céu de Palmeiras. Um dos melhores shows de sertanejo que você vai, que você gosta, porque você canta quase todas as músicas dele. É, porque vai e eu paro. Muito bom. Muito legal. E eu acho que de todos os shows nossos aqui, o que muda um pouco o público vai ser o Gustavo Mioto. O público mais novo, umas músicas mais novas. O jeito dele de estar em cima do palco é diferente. O resto é bem sertanejo. É, ele é bem modernão. Ele é bem modernão. É, o gosto do povo mais novo aí do, vamos dizer assim, uma faixa etária de uns 25 anos, uns 20 e poucos anos. Aí é um sucesso. Mas é a Maraís também, né? Mas é a Maraís também. Ela já tá dinâmica, né? Tá um evento, pô, só toca música agitada, né, cara? Então vai ser um evento, não vai parar ninguém, quieto. E o, como diz a fã, né, do Bruno e Marroni, muita gente vai chorar. Nossa! As músicas dele, né? Tem música boa, hein? Eu já pus no Spotify, eu já quase me afoguei. E Mato Grosso, então? Nossa Senhora! Toca cada moda, meu Deus, de entrada franca, hein, gente? Um quilo de alimento. Um quilo de alimento no domingo também? Um quilo de alimento também no domingo. Ó, o que nós vamos tomar de Eco Beer? A Eco Beer vai vender. A Eco Beer tá junto com nós, né? Sempre teve aí nos rodeios junto com nós, o Maurício. Mandou um abraço pra turma lá pro Bruno. É, patrocinador oficial, né? Como já começam as propagandas, a Eco Beer apresenta, que é o patrocinador oficial da festa. Ó, então, eu acho incrível essa coisa da parceria do público e do privado. Isso é muito importante. A gente tem uma credibilidade com esses patrocinadores, que já estão sempre juntos, né? Em qualquer evento que a gente faz, eles estão juntos com a gente. Então, essa credibilidade que o CAPAI mesmo, que a comissão do rodeio tem com os empresários, facilita muito também, né? Sim, nossa. Você vai lá conversar um patrocínio, não tem duas conversas, né? Não tem, ah, você não fez aquilo, você não fez aquilo. Então, fica fácil. Celebrando a vida. Eu vou fazer só mais umas perguntinhas, aí a gente termina. Pode ser? Pode ser. Porque o telefone dele não para de tocar. Maé, o que você falaria... Não, como você se vê daqui 20 ou 30 anos? Ah, eu não consigo parar para pensar nisso, não, viu? Ai, que bom. Eu já não paro, não penso, a vida vai indo. Quem é jovem é eternamente. Ah, não vejo isso aí acontecer, não. É. Não, eu vejo hoje, vejo daqui ali, mas não vejo tão longe, não. Para mim, vai ser normal. Acho que, se Deus quiser, me dando saúde, vai ser do mesmo jeito. Tá. Você daria algum conselho para o Maezinho de 10 anos de idade, da idade de seu filho? O meu tem 12 anos, né? A idade de seu filho? É, o Paolo lá, 12 anos. Bicho, tem que viver a vida feliz e ser honesto, humilde, que vai acontecer tudo de bom na vida da pessoa. Só sendo humilde, sendo honesto, tudo dá certo. E vontade de viver, né? Alegria, né? A alegria, tudo. A pessoa tem que ter muita amizade, ter muito contato. Meu, você não precisa ser o cara, você tem que ser amigo dos caras. Então, se você ser amigo de todo mundo, você vai ser o cara. Ai, mas isso que eu falo para o meu pai, foi, pai, ou não sei quem tem lancha. Gasta não sei quanto em gasolina. Foi, por que você tem lancha? Sonhar em ter lancha. Vai na lancha do amigo. Meu, aproveita um pouquinho de cada um e... É assim que funciona. Então, para o Paolo eu falo isso aí. Humildade, honestidade, é o que vai dar certo no final. E amigo de todo mundo. É? Nunca atrapalhava a vida de ninguém, só ajudava. É, se você ser bem relacionado, acho que é um dom. É um dom, o dom da relação humana, né? Está aqui um cara que sabe bem disso. E eu quero saber agora do Endor. Data, show! E temos mais um rodê esse ano. Não, o Endor está sendo programado já faz uns seis meses. Já estou eu com o Neto sentando nele, trabalhando nele. É cedo para a divulgação dele ainda, né? Mas vem com um novo formato também. Uma nova equipe de trabalho, uns profissionais novos. Não, vamos dizer assim, diminuir ninguém, né? Mas a gente vai melhorar o que já era bom. Então vem vindo coisa nova para novembro. Aí para o dia 15 de novembro vem novidade, é o Endor. Ó, então dia 15 de novembro já ninguém marca cruzeiro, ninguém marca viagem. É verdade, gente. Tem muita conversa aí que vai viajar em novembro, né? É, inclusive, né? O que é esse Endor? O Endor é o rodeinho. O Endor eu não posso falar que é o rodeinho porque ele é um baita de um rodeião. Um rodeião fechado. Só que ele não tem show. E ele é dentro de um espaço coberto. Então vem dos melhores profissionais, vem nesse evento. Entendeu? Então a gente procura trazer a nata do rodeio. E não que agora a PBR também melhorando a Copa VR, vem vindo com força total no rodeio agora. Mas a disputa no Endor é só montaria. Ele não tem show, tem as baladinhas, coisa ali. Mas o foco, o show é o rodeio. Então é um negócio diferente para quem gosta de montaria. Bem legal. É incrível, né? Coberto. Na região que nossa não tem, é só socorro mesmo. Então assim, ó. Quem está... Eu estou falando isso porque tem bastante gente já marcando coisa. Passear aí já, quem passear. Inclusive a minha turma aí falou que vai viajar dia 10. Bom, minha turma de casado vão viajar tudo para Las Vegas. Dia 10, né? De novembro. Não sei se você vai. Eu vou então, mas só que essa data não vai bater com o rodeio. Vai ser depois o Endor, é depois dessa viagem. Ah, lá. Não, vai dar tempo aí sim fazer o casamento do Dimar lá. Vamos fazer o casamento dele. E Dimar e Sônia vão casar. Olha a Sônia aqui, ó. Olha, se for surpresa, não sei, mas agora já falamos. Não, tá aqui, ó. A Sônia vai casar com o Edmar. Lá em Las Vegas, ó. Olha que chique, hein? Lá em Las Vegas. Você vai casar em Las Vegas também? Não tenho essa pretensão, não. Eu vou de padrinho, de padrinho eu vou. Ai, que delícia. Vai ser legal, né? Então mais o Endor é depois dessa viagem aí que eu já estou programando também. Por isso que vai dar certo. Oi, Lê. Não, mas de toda forma, ó. Fica novembro aí meio... Meio stand-by, gente. Guarda essa data pra nós aí. É, ou viagem em outubro ou viagem em dezembro, porque... É. É muito evento, né? Porque agora, o que aconteceu? O nosso evento de socorro mesmo é em julho o rodeio. Então, por isso que eu tô perguntando. O que aconteceu com o rodeio nosso de julho? É, Monticião, ele lançou na data de julho. Hum. E ele ficou sem data, porque o dele era em março, ele tava naquela aí, não vai ter carnaval, como é que eu lanço o rodeio, ele lançou em março. E, inclusive, o mês nosso é a mesma data, tudo certinho. E a gente já tava com um show reservado de um ano atrás. Aí precisamos cancelar toda aquela grada de show e trazer ele pra maio. Por causa do rodeio de Monticião. Isso, que o Monticião ia sair em março, mudou pra julho, e nós, que era julho, veio pra maio. Que, pra nós, eu tô vendo como até melhor. Eu acho mais legal. Vamos ser lançamento aqui na região, vamos estar na primeira festa da região. É. E arrumamos uma grade muito boa também. E, pra nós, eu acho que nada é por acaso, né? Eu acho que tem que ser em março esse ano e... E Orofino depois. Orofino depois. Então tá. Saindo aí, número um da região. Rodeião. Celebrando a vida. Diferenciar a comissão nova. Comissão nova. Tá legal, tá muito bonito de ver como é que essa festa começou e como é que ela tá andando. Eu quero ver depois. Brincadeira. Ah, mas eu amo, eu, a gente fala sempre, eu fiquei muitos anos fora, sem participar, sem, sei lá, em outro planeta, mas eu voltei. E eu vou ajudar, eu vou ajudar, já pedi pra ajudar. Eu acho que é uma festa do povo, né? Tem, né? É do povo. Festa de socorro, né? Festa do povo de socorro. É do povo. Todo mundo. A gente tá lá só pra preparar ela, mas a festa é do povo. Então, tamo junto. Porque a gente só pede que compareçam, né? Ah, compareçam. Então, tem três pontos de venda, vou falar de novo, pra economizar, pra gastar lá na festa depois. Tem o Viola, exclusiva e na carroça. Né? Na Capitão Barduino e dois pontos na Rua 13. Isso. A partir do dia 22, sexta-feira agora, 22 de abril, já vai tá aí o primeiro lote. Comprar antes pra economizar, quinta-feira, Gustavo Mioto e domingo, entrada franca. Domingo, o dia inteiro é entrada franca? Ou quilo de alimento? O dia inteiro, o quilo de alimento e vai embora. Gente! Só paga pra entrar na queima do alho, né? Pra almoçar, que é dentro do pavilhão lá. Que é pra ajudar as entidades daí, né? Vai continuar pra quatro entidades, ou todo o lucro fica pra entidades. Vocês já decidiram a cor da decoração? Não, não chegamos a pensar nisso ainda, não. É celebrando a vida, tem que ser uma cor... Alegre, né? Bem alegre, né? É. Então, eu não sei se eu perguntei alguma coisa que eu deveria ter perguntado. Não, tá, Fã, a divulgação do rodeio, a gente precisa de vocês pra estar ajudando mesmo, né? Eu acho que falamos tudo, se esquecemos alguma pessoa, esquecemos alguma coisa, desculpa a gente aí, mas é o básico, acho que tudo tá aí mesmo. Tem muita dificuldade, não. Então, novidades não podiam ser melhores, é, dia 23 agora, lá no... Eu tenho um telefone aqui de informações, posso passar? Ah, passa, por favor. Ó, deixa eu lembrar aqui, porque eu não decorei ele ainda não, viu? É, vai falar lá com a Ivy, a Ivy de Marco, que tá lá nos assessorando, que tá trabalhando lá com nós. É, o 19... 999530234. 999530234. Tem zap, tem tudo. 999530234. 0234. WhatsApp, informações Caíbe de Marco. Tudo lá, aquilo que precisar, venda de camarote, valor de ingresso, o que for, é nesse telefone. É, com a novidade que as academias podem eleger as suas rainhas de forma democrática, através das redes sociais. Quero só ver. É brincadeira. Não, vai dar certo. Não, super, adorei. E eu quero agradecer por você ter vindo, por você participar do PodFran, você sempre apoiando, sempre parceiro, sempre ajudando, me dando oportunidade. Não, estamos juntos, sim, Fran. Pode contar sempre com nós e agradecer o espaço que você tá dando pra gente estar divulgando o rodeio. Falando um pouco do Maé, que gosta de festa, né? Que o Joaquim adora falar isso também. Joaquim é mojano, um abraço. Patrocinador nosso do rodeio também. Olê! Então, só agradecimento mesmo e gratidão a todos. Então, vamos lá. Sábado, agora, estaremos lá no Caipira. Centro de Tradições Caipira. CTC. Olha que bonito. CTC. Centro de Tradições da Tata. Você também? Também. Então, tá. Muito obrigada a todos os parceiros. Obrigada a todo mundo que tá aí ajudando, colaborando com o PodFran. E o Juninho, obrigada também. Tem show esse final de semana? Não, né? Já. Ai, o Juninho tá na Califórnia. Obrigada. Até a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.